Matricule seu filho nas escolas da rede estadual com comodidade e dignidade em poucos cliques. Matrícula web. Acesse seduc.mt.gov.br e faça já o cadastro. E de 14 a 19 de janeiro, acesse novamente e faça a matrícula, sem filas nem complicação. E para quem já é aluno, a rematrícula é automática. Governo de Mato Grosso. Estado de transformação. Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui pelo RDTV. Hoje nós recebemos Ivo Vinícius Firmo, ele que é gerente de fiscalização do Procoma do Grosso. Seja bem-vindo, Ivo. Obrigado. Ivo, já vou começar perguntando a respeito de números considerados até no ano que passou. Foram feitas aí várias fiscalizações com multas que ultrapassam os 41 milhões de reais. A que se deve esses números tão elevados? O que provocou tudo isso? O que provocou essas fiscalizações e multas? O Procom estadual de Mato Grosso, durante o ano de 2015, ele intensificou a ação de fiscalização em diversos segmentos bastante reclamados por consumidores. O principal deles, responsável pela maior parte desse montante de multas aí, é o segmento bancário. O atendimento bancário no país inteiro ainda vive um colapso, filas intermináveis. A própria questão de acessibilidade também, que ainda é um problema. Então, boa parte é em decorrência disso. Uma parte também considerável são problemas em supermercados em todo o estado de Mato Grosso. Só para se ter uma ideia, foram quase 3 toneladas de alimentos apreendidas em supermercados e mercearias e lojas de conveniência. Produtos impróprios para consumo, a maioria deles vencidos, que estavam ali sendo colocados para o consumidor adquirí-los. Então, isso é um risco para a saúde do consumidor. É uma prática infrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor e cabe ao Procom coibí-la. Uma parte também em razão de publicidade enganosa realizada aqui no estado de Mato Grosso. e outros estabelecimentos em menor número, eletrodomésticos, lojas de eletrodomésticos, com práticas abusivas sendo realizadas, postos de combustíveis que não garantiam aquele direito de informação conforme previsto em legislação e outros segmentos em menor número. O Procom, com essa fiscalização intensa e também com a aplicação dessas multas, conseguiu identificar uma melhoria nesses atendimentos? Uma redução nessas infrações? Nós tivemos, por exemplo, alguns segmentos que buscaram o Procom para se adequar. Eu cito como exemplo aqui, que foi algo que foi publicizado no ano passado, o setor de eletrodomésticos, onde grandes empresas aqui, que operam aqui no estado de Mato Grosso, elas buscaram o Procom estadual para ajustar a sua conduta. Então, além de corrigir, de apresentar propostas para melhoria, para adequação dentro do que prevê a legislação, elas também requereram, junto ao Procom estadual, palestras para os seus funcionários, para os seus colaboradores. Então, nós acreditamos que esse trabalho de aproximação entre o mercado e os órgãos de defesa do consumidor, com vistas a se adequar à legislação, são ações que todos ganham, principalmente o consumidor. Para 2016, o Procom já tem um método, já estuda meios, mecanismos de diminuir essas infrações? Bom, nós vamos continuar, além de intensificar a fiscalização, nós apostamos muito no diálogo com todos os segmentos produtivos. Então, o trabalho de fiscalização constante, com caráter preventivo e orientativo, direcionado para pequenas e microempresas, como a gente tem feito aí nos municípios do interior do estado, principalmente, ele vai continuar sendo feito. Vamos manter a equipe também sempre à disposição para prestar qualquer tipo de orientação ao fornecedor. Então, nesse primeiro momento, a gente vai apostar muito na orientação. Mas, infelizmente, aquele empresário, aquele fornecedor, quem insistir em descumprir a lei, a gente aí não tem outro caminho, a lei não prevê outro caminho, se não aquele de aplicar a penalidade e punir esse infrator. Ivo, com relação à telefonia móvel, que também gera muitas reclamações, qual que é a situação hoje? Diminuir um pouquinho as reclamações? Os serviços melhoram um pouquinho? Ou ainda o Procom continua tendo dor de cabeça com esse tipo de prestação de serviço? O problema aumentou no país inteiro. O Procom agora divulgou o boletim SINDEC, que compila as reclamações em todo o estado de Mato Grosso, e as empresas de telefonia estão lá no topo. Realmente, respondendo por grande parte dos problemas dos consumidores. No interior do estado, principalmente, uma grande reclamação em relação à qualidade do sinal, tanto do telefone quanto da internet na telefonia móvel. Então, é um problema muito grave que os Procoms têm atuado em conjunto. No final do ano passado, o Procom notificou essas empresas por conta da publicidade que algumas delas realizam e que pode estar havendo indícios de enganosidade. Todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor tem tentado coibir essas infrações. Mas não é fácil. Nós sabemos que há um grande volume de contratos, mas o desrespeito também tem sido grande. Então, as infrações têm sido constatadas e as empresas punidas. Nós esperamos realmente que tanto o órgão regulador, que é a Anatel, quanto as próprias empresas se atentem a esse fato e busquem corrigir essas distorções. Hoje o Procom está presente em quantos estados? Em quantas cidades aqui de Mato Grosso? Em Mato Grosso, além do Procom estadual, que está sediado aqui na capital, nós temos 45 unidades de Procoms municipais espalhadas por todo o estado. Então, são Procoms desde a região norte até lá embaixo, a sul, na região do Araguaia, na região de Cáceres. Então, está bem distribuída essa estrutura de defesa do consumidor, que fica também uma parceria com as prefeituras municipais. Na sua opinião, esse número é suficiente para atender toda a demanda do estado? Nós temos municípios e grandes regiões que ainda não têm unidades do Procom. Eu cito como exemplo a região do Baixo Araguaia, a região de Santa Terezinha, São Félix do Araguaia, Canarã, na Água Boa. Aquela grande região ali ainda não tem uma unidade do Procom. Ainda precisa avançar, apesar dos avanços, ainda precisa avançar um pouco nessa proteção ao consumidor mato-grossense. E existe a intenção de, de repente, novas unidades serem implantadas nessa cidade? Sim, o Procom estadual tem um projeto para avançar nisso, fomentar a criação de Procoms junto às prefeituras municipais e um projeto, inclusive, de levar unidades do Procom estadual para algumas cidades. É importante que o estado e os municípios se engajem na defesa do consumidor. Nós sabemos que com a sociedade de consumo que nós vivemos hoje, Ana, o problema se avoluma. Nós temos problemas em postos de combustíveis, em lojas de eletrodomésticos, telefonia, TV por assinatura, bancos, cartões de crédito. Então, a gente consome o tempo todo e os problemas ocorrem. Então, nós chegamos reclamações aqui no Procom estadual de municípios muito distantes onde, se tivesse unidade do Procom municipal, talvez o consumidor não precisasse judicializar a questão. Ele acaba levando uma questão aparentemente simples para o judiciário e acaba, além de sobrecarregar ali, a gente já sabe que já é um problema no judiciário de sobrecarga de ações, uma coisa que poderia ser resolvida ali com o telefonema do Procom, com uma notificação simples. Então, é importante a instalação dessas unidades nos municípios para proteger essa população. Ok. Início do ano, Ivo, as pessoas que têm crianças em idade escolar sabem da grande preocupação que surge com relação, principalmente, à lista, por vezes, abusiva de materiais escolares. Além das mensalidades, além de matrículas. O Procom tem se preocupado com isso? Que ações têm sido feitas e que orientações, sobretudo, você pode passar para os pais que estão em casa para se proteger um pouquinho mais, de serem lesionados de uma maneira, de uma forma ou de outra? Bom, essa é a situação que nós investimos muito em orientação. Nós sabemos a quantidade de escolas que existem no estado de Mato Grosso, a quantidade de alunos matriculados. Então, é impossível o poder público estar presente em cada uma dessas relações. Então, o que nós visamos, no primeiro momento, é empoderar esse consumidor com informações para que ele possa lhe identificar quando há abusividade. E a primeira orientação que nós passamos para o consumidor é prestar muita atenção no contrato antes de assinar. Então, olhar todas aquelas cláusulas, tirar as dúvidas junto à escola, é um direito do consumidor solicitar essas informações antes de assinar o contrato. Decidido a assinar o contrato, chega aquele momento ali de verificar os materiais que vão ser exigidos, é um momento de drama para o consumidor. Nós sabemos que a vida não está fácil, sabemos que os custos se elevaram, e o custo de vida, por conta da inflação no último ano, se elevou. Então, o pai vai procurar, de alguma forma, economizar. O primeiro ponto que ele deve verificar é prestar muita atenção na lista e verificar se ali não existem itens que não podem ser cobrados. Exemplo? Quais são os itens que não podem ser cobrados? Itens de uso coletivo. São aqueles itens, aqueles materiais que a gente presume que a escola já deveria estar fornecendo com pagamento da mensalidade escolar. Por exemplo, copos descartáveis, folhas de papel sulfite em grandes quantidades, material de limpeza, material de escritório, que a gente vê em algumas listas das escolas cobrando, como grampeadores, tôner de impressora. Então, tudo isso é o custo da escola. Quando ela forma ali o valor da mensalidade escolar e o pai assina o contrato, já existe uma presunção que aquilo vai estar contemplado. Então, não se pode imaginar que o pai, por exemplo, vai ter que comprar durex, fita adesiva ou grampos para o uso do escritório. Esse fica a cargo da escola. Então, o pai, com atenção, vai olhar aquela lista, qualquer tipo de dúvida ou reclamação, ele deve, num primeiro momento, buscar a escola. Então, a gente aposta muito nesse diálogo entre o consumidor, que é o pai do aluno, e a escola, que é o fornecedor, para que cheguem a um acordo e tirem qualquer tipo de abusividade dessa lista. Num segundo momento, se a escola não fizer essa retirada e insistir na prática abusiva, esse pai pode procurar o PROCON para denunciar. Mas a gente aposta muito no diálogo. Uma outra medida que o pai pode fazer também é conversar com a escola para verificar a possibilidade de entrega fracionada desses materiais escolares. Será que existe a necessidade de entregar tudo agora no começo do ano letivo? Será que não poderia se entregar ao longo do ano, de repente, no intervalo ali, no meio do ano, entregar um percentual? Uma outra dica, os pais se reunirem, mais de um pai, grupos de quatro, cinco pais, de uma mesma sala, de alunos de uma mesma sala, para adquirirem em conjunto desses materiais. Talvez o custo saia menor. Então, são dicas simples que os pais podem adotar para tentar baratear. E outras, como, por exemplo, verificar marcas alternativas. Fugir das marcas tradicionais, observando sempre a qualidade. É interessante a gente fazer essa pesquisa bem ampla para poder economizar aí e garantir uma sobra de dinheiro para investir em outras coisas. Agora, uma orientação também para os diretores de escola e coordenadores e coordenação também. Uma vez os pais identificando ali essa lista abusiva, não havendo esse acordo ou essa conversação com a instituição de ensino, e aí o pai, vamos supor, ele vai até o PROCON e faz uma denúncia. Quais que são as medidas que o PROCON vai tomar, então, com relação à escola, para resolver esse problema? Bom, a primeira medida é cobrar esclarecimentos dessa instituição de ensino. Se a instituição de ensino insiste na prática, ela pode ser autuada. O PROCON pode instaurar um processo administrativo que vai culminar na aplicação de uma multa. E as multas previstas no Código de Defesa do Consumidor são altas. Elas podem chegar a ir para grandes fornecedores até a casa dos 9 milhões de reais. Não é esse o interesse. O interesse que o PROCON estadual tem é dar adequação à legislação. Por isso que a gente aposta muito em nossos procedimentos nesse diálogo. O consumidor vai buscar o PROCON, a gente entra em contato com a empresa, algumas empresas criaram canais específicos para atendimento dos PROCONs, então, tem consumidor que entra hoje no PROCON e sai com a reclamação resolvida ali em uma hora. A gente entra em contato e resolve. Outros, há a necessidade de encaminhar uma carta, que nós chamamos de carta de informação preliminar, que em 15, 20 dias resolve o problema. Casos mais complexos, ou quando a empresa se mostra de alguma forma ali resistente em atender o direito do consumidor, nós convocamos uma audiência de conciliação. No final das contas, a empresa que insiste depois de todas essas chances dadas, insiste em desrespeitar o consumidor, ela é multada. Ok, então, nós queremos agradecer os seus esclarecimentos aqui e também sua presença aqui no RDTV, Ivo. Nós que agradecemos a oportunidade de estar falando sobre o direito do consumidor, sobre as ações do PROCON estadual, e nos colocamos à disposição lá no órgão, o PROCON estadual que está localizado ali na Avenida do CPA, ali na Historiador Rubens Gimendonça, ao lado da Polícia Federal, funciona durante todo o dia ali, a partir das 8h30 até 17h30, e temos ainda uma unidade de atendimento do nosso PROCON lá no Ganha Tempo e na Assembleia Legislativa, além, evidentemente, das outras 45 unidades espalhadas por todo o Estado. Então, está aí, Eva. Já sabe onde buscar os seus direitos, não deixe de buscá-los, afinal de contas é um direito que você tem, ninguém, obviamente, está aqui para sofrer abusos no que quer que seja, principalmente nessas prestações importantes de serviços. Muito obrigado pelo prestígio aqui da sua entrevista. A não deixe de acessar é rdnews.com.br barra rdtv e até qualquer hora.